Música Quem gostou faz barulho! Bom demais! Gente, satisfação imensa estar aqui no Marenele hoje em casa lotada Música Vai entrar na meia e vai beber, beber, beber Te liga, ei! Vai começar o nome que eu quero ver É pra mim, tudo está com você Levanta a mão e sai do chão O seu é o limite, não liga a emoção Música 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 Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço e sei que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de ter ninguém Ninguém é de ninguém Oh, mãe Tô na balada Eu se preocupo Que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse da verdade Da verdade do que eu já venho Vim sozinho Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Tchau, tchau.